Desculpa, estou aprendendo o amor Na voz do mar escura, nos maridas ruas, toda solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho, rima com nova paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem Se você quer minha atenção, vou me chamar a ligar E não me fizeram quatro pra falar Oh, sei que sabe, amor Se a gente de cachorro não tem, mesmo assim eu te espero, te espero Você viveu de lá, viveu de cá Olhando o mesmo céu Que distância tu é Essa distância me deixa louco É a distância que me faz chorar Estou me sentindo só forte Eu não queria te dizer, mas eu preciso Eu não queria te dizer, mas eu preciso Eu não queria te dizer, mas eu preciso